A organização da Rondônia Rural Show divulgou as datas para a sua nona edição. A feira está marcada para os dias 23 a 28 de maio de 2022, no Centro Tecnológico Vandessi Rack, em Jiparaná. Inicialmente, o evento estava marcado para acontecer entre os dias 26 e 30 de maio de 2020. Porém, por causa da pandemia da Covid-19, o governo de Rondônia determinou oficialmente o cancelamento da nona edição. A feira é nacionalmente conhecida por reunir investidores e representantes estrangeiros interessados em negócios e importação de produtos rondonienses. Anualmente, a Rondônia Rural Show visa preparar os caminhos para novas tratativas comerciais e de exportação, principalmente de proteínas animais, café, soja e arroz para outros mercados. A que me assistiu? A que me assistiu? Obrigado.